A CIDADE NO BRASIL 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 Para não ficar imaginando, a gente filmou. Registramos de todos os ângulos um teste com quatro voluntários. A Isadora, o Diogo, o Luiz Henrique e a Giovanna. Ele foi inspirado numa outra campanha, essa na Bélgica. Lá, os jovens tentavam tirar carteira de motorista e foram convencidos de que tinham que mandar mensagens no celular para serem aprovados. O nosso teste foi feito de forma segura no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esse primeiro teste é simples. É só contornar os cones como numa daquelas provas de tirar carteira de habilitação. Vai ser fácil, né? Esse foi fácil. Todo mundo se saiu bem. Foi bem, né? Obrigada. Mas o que você acha que vai acontecer? Quando a gente pedir para eles fazerem a mesma coisa, só que teclando no telefone? Vou te mandar uma mensagem no celular. Na hora que você receber, você começa a dirigir. E tem que me responder a mensagem antes da gente chegar lá do outro lado. Eles nem conseguiram responder as mensagens e os resultados foram decepcionantes. Os quatro demoraram mais tempo para fazer o percurso quando estavam com o celular. No caso do Luiz Henrique, foram 15 segundos a mais. Você imagina uma via expressa, que está todo mundo andando a 60 km por hora, 80 km por hora. De repente, um dos carros, porque está no SMS ou está no telefone, baixa essa velocidade rapidamente para 40. O que aconteceu com o fluxo que vem atrás? E não foi só isso. Todos acertaram mais cones na segunda tentativa. A Isadora já tinha encostado em três cones, com celular foram quatro. O Luiz Henrique, que tinha acertado apenas um, esbarrou em três para tentar mandar mensagem. E o Diogo e a Giovanna deixaram todos os cones no lugar a primeira vez. Mas acertaram um cone cada um com o celular na mão. Você teria batido num pedestre no mínimo, ou atropelado, ou um carro parado, ou um ciclista. Segundo o governo americano, o risco de mandar mensagem ao volante é equivalente a dirigir depois de tomar quatro cervejas. É muito difícil. Ou você presta atenção na pista, ou você presta atenção no celular. Quase bati o carro várias vezes já, porque a gente breca em cima. E aí nessas acontece pior, né?